A grande confusão! Eu vou lutar, eu vou lutar até cair! Ligar, 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 ô! Ligar, meu piso aí! Finalmente, eu vou lutar! Vamos lá! Tem outra questão! Eu não vou lutar! Eu não vou lutar! Tentando consciente, eu sou paciente, não vou lutar, eu vou lutar! Eu não vou lutar! Eu não vou lutar! Tentando consciente, eu sou consciente, não vou lutar! Eu piso já!